Fala pessoal, Carol na área, trazendo mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje, vou contar pra vocês um caso que aconteceu em 2016. Envolve uma jovem que tinha apenas 19 anos e ela desapareceu. Então, a polícia iniciou a investigação e, por fim, eles descobriram quem era o responsável pelo seu desaparecimento. Se você se interessa por esse tipo de conteúdo, casos criminais resolvidos, casos criminais que ainda são um mistério, convido você a se inscrever aqui no canal. Todas as semanas eu trago esse tipo de conteúdo aqui pra vocês. Então, se você gosta, se inscreve aqui no canal, deixa um like nesse vídeo que isso é muito importante e também ativa o sininho de notificações. Então, bora, vem comigo que hoje nós vamos conhecer o caso Sarah Stern. Sarah Stern nasceu e cresceu em Neptune City, Nova Jersey, uma criança descrita como feliz e carismática. Em algum momento de sua vida, sua mãe faleceu e ela ficou sob os cuidados do pai, o que foi um episódio difícil de sua vida, continuar sem ter sua mãe por perto. Aos 19 anos, ela frequentou a Brookdale Community College, estudando artes e produção de TV. Com o crescimento das redes sociais, ela decidiu criar um canal no YouTube e isso deu muito certo. Ela criou conexões entre as pessoas e se envolveu em comunidades artísticas. Sarah fez amizade com outros criadores de conteúdo e até viajou para o Canadá, país pelo qual ela se apaixonou para participar de uma convenção para criadores de conteúdo do YouTube. Ela estava cercada de seus amigos e familiares e gostava de passar o tempo com aqueles que lhe eram mais próximos e queridos. Tudo estava indo muito bem em sua vida, até que ela desapareceu misteriosamente em 2 de dezembro de 2016, quando estava com 19 anos. Naquela noite, o motorista de aplicativo encontrou um carro abandonado encalhado em uma ponte que ligava as comunidades de Avon-by-the-Sea e Belmar, Nova Jersey. O motorista encontrou as chaves ainda na ignição do carro. O homem achou aquilo suspeito e resolveu chamar a polícia. Quando os policiais chegaram, descobriram que o carro pertencia à avó de Sarah Stern. Os investigadores ligaram imediatamente para o pai de Sarah, Michael, que estava na Disney aproveitando uma folga. Michael disse à polícia que sua filha não estava com eles e imediatamente percebeu que havia alguma coisa muito errada. Nesse momento, ele voltou para Nova Jersey para descobrir o que aconteceu com sua filha. Com a permissão do pai, a polícia fez uma série de investigações na casa da Sarah para ver se eles encontravam alguma coisa que pudesse ajudar no caso. Os investigadores olharam o quarto da Sarah e por lá eles encontraram coisas que ela usava no dia a dia, com sua carteira, cartão de crédito, passaporte, dinheiro. Então, tudo ali que normalmente estava junto com ela quando ela saía. Então, não fazia sentido. E a polícia começou a desconfiar que ela não saiu por conta própria de casa. Enquanto a busca por Sarah estava em andamento, os investigadores descobriram que ela saiu com seu melhor amigo que conhecia desde a sua infância, Leon McAtesney, mais cedo, no dia em que ela desapareceu. Um dos vizinhos disse que viu a jovem naquele dia. Ela era amiga de sua filha e as duas combinaram que sairiam juntas naquela noite, mas ela nunca apareceu. A polícia descobriu que Leon e Sarah saíram para comer, jogaram videogame e ficaram na casa de Sarah durante o dia. Leon então saiu da casa da amiga quando chegou a hora de seu turno em uma churrascaria local. Ao que tudo indica, Leon foi a última pessoa a ver Sarah viva e bem. Quando os investigadores entrevistaram Leon em sua casa, que ele dividia com um amigo chamado Preston Taylor, ele disse a eles que não tinha notícias de Sarah desde que a vira antes de seu turno. Quando pressionado para ver seu celular, ele disse a eles que não conseguia encontrá-lo. O que era bem estranho, mas a polícia nesse momento não podia fazer nada, já que eles não encontraram pistas que ligassem ele ao desaparecimento de sua amiga de infância. Leon deu algumas informações aos detetives. Segundo ele, Sarah não tinha um bom relacionamento com o pai. Ele disse que não ficaria nem um pouco surpreso se ela tivesse fugido de casa, ido para o Canadá, já que foi um país que ela tinha gostado muito e ela teria aproveitado que seu pai não estava em casa para fazer isso. Mas a polícia desconfiou muito dessa versão do Leon, porque não era verdade. A Sarah tinha um ótimo relacionamento com o pai e com certeza isso não fazia o menor sentido. Os investigadores refletiram sobre isso, mas no final das contas não acreditaram que isso fosse verdade. Tentando obter mais informações de Leon, os investigadores o abordaram em outra ocasião, onde ele mudou completamente sua história. Ele disse a eles que não ficaria surpreso se Sarah tivesse pulado da ponte. Já que ela teve ideias de fazer isso no passado. Ele então perguntou aos investigadores qual seria a probabilidade de seu corpo estar no oceano se ela tivesse pulado. Após essa conversa, os pais de Leon contataram um advogado para ele, o que aconselhou parar de falar com os investigadores. Preston Taylor também foi interrogado pelos investigadores. Ele deu a eles a mesma teoria de que Sarah quis tirar a própria vida e começou a chorar desesperadamente. Embora fosse um comportamento suspeito, não foi suficiente para segurá-lo e os investigadores o soltaram. Conforme os investigadores analisavam o dia em que Sarah desapareceu, eles perceberam que quase perderam uma grande parte do dia dela. E essa informação os levaria ao caminho certo. Mais cedo naquele dia, Sarah foi ao banco. Os investigadores descobriram que ela havia depositado cerca de 25 mil dólares no banco em uma data anterior e eles também descobriram que Leon sabia disso. Um pouco depois da morte da mãe da Sarah, os dois estavam limpando algumas coisas na casa e eles encontraram uma caixa de sapato cheia de dinheiro. Mas tinha muito dinheiro mesmo e era um dinheiro que estava há bastante tempo lá. Era um dinheiro mais antigo, dava para ver que eram notas mais antigas. Então, eles descobriram que a mãe da Sarah guardou o dinheiro ali que seria para a sua filha. Porque provavelmente ela já sabia que estava doente e que em algum momento morreria e queria deixar a sua filha em boas condições, em bons cuidados. A filha até gastou um pouco desse dinheiro. Ela manteve consigo uma parte do dinheiro em casa e outra parte ela foi lá no banco e depositou. Enquanto os investigadores viam as imagens do banco, no dia em que ela desapareceu, eles descobriram que ela parecia muito feliz e conversava amigavelmente com o caixa e banco. Ao sair, ela acenou e sorriu para os dois. Agora, a polícia tinha certeza de que esse caso se tratava de um homicídio. Quanto mais os investigadores investigavam o relacionamento entre Leah e Sarah, mais eles percebiam que ele era obcecado, mas não por Sarah, e sim pelo dinheiro que ela tinha. Ele pensou que se pudesse roubar Sarah, o dinheiro poderia resolver muitos de seus problemas. E ele cometeu um erro crucial ao contar a algumas pessoas sobre o seu plano de deixar Sarah bêbada e depois roubá-la. Anthony Curry era amigo de Sarah e do Leon. Ele era um cineasta e sempre falava com Leon sobre ideias, sobre filmes de terror, mas um dia ele ficou perturbado com a história que Leon lhe contou. Sete semanas após o desaparecimento de Sarah, Anthony foi à polícia e contou o que sabia. Ele disse aos investigadores que, no dia de ação de graças daquele ano, fez uma visita a Leon. Leon então contou a ele tudo sobre o dinheiro de Sarah e como ele queria embebedá-la, estrangulá-la, roubar o dinheiro e jogá-la na ponte. Anthony ficou chocado, mas ele ficou quieto o máximo de tempo que pôde, porque ele estava com muito medo. Os investigadores perceberam que Leon nunca iria confessar a eles. Então, eles pediram a ajuda de Anthony, e ele aceitou ajudar. Primeiro, Anthony tentou fazer com que Leon falasse sobre Sarah por telefone, mas ele parecia realmente desconfiado e sugeriu que eles se encontrassem pessoalmente. Os dois se encontraram em um estacionamento, onde Leon entrou no carro do Anthony e o revistou imediatamente, dizendo que estava verificando se ele estava com uma escuta. O que Leon não sabia era que os dispositivos de gravação de vídeo e áudio colocados no carro de Anthony estavam gravando toda a conversa. Leon reclamou sobre como a polícia e o FBI ou estavam investigando em associação com o desaparecimento da Sarah, já que dinheiro agora era um fator motivador. Então, ele contou uma história a Anthony. Ele disse que achava que matar Sarah levaria apenas alguns minutos. Ele disse que tentou estrangular ela, mas foi difícil. Então, ele enfiou uma camiseta em sua garganta e segurou seu nariz. Ao todo, Leon disse que levou meia hora para Sarah morrer. Ele disse que ficou furioso quando descobriu que ela tinha apenas 10 mil dólares em casa. Ele achava que esse dinheiro podia chegar a 100 mil. Quando questionado sobre onde estava esse dinheiro, Leon disse que estava enterrado na floresta e nem tinha certeza se poderia depositar, pois a qualidade era muito ruim. Leon continuou dizendo que guardou o dinheiro na casa que dividia com Preston Taylor por algum tempo, mas ele não confiava no amigo. Na verdade, ele disse que se Taylor soubesse que Anthony agora sabia que os dois estavam envolvidos na morte da Sarah, com certeza o Taylor ficaria furioso e o mataria. Em 1º de janeiro de 2017, Leon McAtesney e Preston Taylor foram presos em conexão com o desaparecimento de Sarah Stern. Após a prisão, Taylor confessou imediatamente. Ele os informou que Leon havia assassinado Sarah no início do dia, antes de sair para o trabalho. Quando saiu do trabalho, Leon ligou para Taylor pedindo uma carona e eles voltaram para a casa de Sarah. Eles colocaram o corpo dela na parte de trás do carro dela e Taylor o seguiu até a ponte. Então, os dois a jogaram da ponte, juntos. Taylor também levou os investigadores ao local onde o dinheiro foi enterrado. Quando chegaram, viram um cofre saindo do chão. O cofre estava trancado com um cadeado, com os números 002 gravados nele. Quando foi preso, Leon tinha em seu chaveiro uma chave que também continha os números 002 gravados. Quando usada para abrir o cofre, os investigadores encontraram aproximadamente 9.350 dólares. A qualidade do dinheiro correspondia à do dinheiro que Sarah havia depositado. No julgamento, a defesa de Leon tentou alegar que a história que ele contou a Anthony não tinha nada a ver com Sarah e tinha tudo a ver com uma trama em potencial para um filme de terror na qual Anthony estava trabalhando. Anthony, é claro, negou isso. Durante o julgamento, Michael, o pai de Sarah, deu uma declaração. Desde o dia em que minha filha desapareceu, tenho sonhos e pesadelos horríveis. Não consigo ter um sono significativo desde que Sarah desapareceu. Muitos dias não consigo funcionar. Leon olhou para baixo quase o tempo todo em que o pai da vítima falou. Ele não conseguiu olhar para o pai durante o julgamento, mas foi visto levantando a cabeça apenas por um segundo para ver a tristeza no rosto do homem cuja filha ele matou. Fiquei arrasado pelo choque no dia em que soube pelos detetives que Sarah foi assassinada. Tive sonhos e pesadelos horríveis. O ato horrível do que aconteceu com o corpo dela me assombra todos os dias. Nunca poderei abraçar Sarah novamente. Após o encerramento do tribunal, Michael foi questionado se ele tinha alguma palavra para o assassino. Não tenho palavras para ele. De jeito nenhum, concluiu Michael. Quando o juiz perguntou se havia algo que Leon gostaria de dizer antes de ser sentenciado, ele recusou. O julgamento durou cerca de oito semanas e, segundo a maioria dos relatos, foi difícil para todas as partes envolvidas. Os promotores disseram que observaram uma aparente falta de remorso de Leon enquanto sua terrível fita de confissão foi vista no tribunal durante o julgamento. Não havia nenhuma emoção nele. Como promotores, isso os deixa com raiva. Não há emoções, nada. Ele não se importou com o que fez, concluiu o promotor do caso. Em 24 de abril de 2017, Leon McAtesney foi condenado por um total de sete acusações, incluindo assassinato em primeiro grau, roubo em primeiro grau, homicídio culposo em primeiro grau, conspiração em segundo grau para cometer roubo, perturbação ou profanação em segundo grau de restos mortais e adulteração de evidências físicas de quarto grau. Preston Taylor foi condenado por roubo e acusações relacionadas a agir como cúmplice. Em 28 de junho de 2019, Leon foi condenado à prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional. Preston Taylor foi condenado a 18 anos de prisão. O corpo de Sarah nunca foi recuperado. Leon e Preston Taylor foram colegas de classe da Sarah, já que eles estudaram no mesmo colégio. Preston Taylor levou Sarah para o baile de formatura, de acordo com o pai dela. Todos os três cresceram juntos e eram bem próximos. Então, pessoal, concluindo esse caso aqui para vocês, a ganância é algo terrível aqui nesse caso. O objetivo do Leon era só o dinheiro, provavelmente ele acabou ali convencendo o Preston a fazer isso com ele também. Então, é um caso terrível de pessoas que eram amigas. Também é um caso de questão de confiança, porque provavelmente ela confiava muito nos seus amigos, cresceram juntos, moravam perto. Então, isso é claro que deixa o caso ainda pior. Então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Esse foi mais um vídeo aqui no canal do Mumbem. e até o próximo. E até o próximo. E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.